Boa tarde galera Hoje não estou mexendo com o Gol Né Hoje eu estou fazendo outro tipo de projeto Aqui Para uma gambiarrinha aí Mas Um rodo, o Golzão está aqui fora Está chovendo para caramba Mas então galera, o projeto de hoje é o seguinte Eu estou querendo fazer essa caixinha aqui Essa caixinha Brotuf Ainda falta dar acabamento nela Arrumar direitinho Quero fazer tipo um baúzinho de uma carreta Eu vou pôr a carretinha na frente Mas agora Estou aqui na minha bancadinha E é o seguinte Eu tenho esse Eu tenho esse Dispositivo Brotuf aqui Que atende telefone Você escuta a música Via Via Brotuf Entendeu E a missão dele hoje aqui qual que é Eu quero Embutir ele nessa caixinha Para tocar esses três alto-falantes Porque eu estava com os alto-falantes parados Então Para não desperdiçar Eu peguei e desenvolvi um projetinho Coloquei dois subtwits aqui Os três alto-falantes aqui E puxei o fio Só que A caixinha não está conseguindo tocar Porque os alto-falantes estão falhando E a caixinha também dura pouco Por causa que A bateria dela é essa daqui Deixa eu ver se vai focar aqui Para mostrar para vocês Então galera Focou É uma bateria De seu tipo de celular De 3.7 volts Que é colocada aqui Então Ela não aguenta muito Aguenta-se em base De uns 20 30 minutos Porque isso daqui Descarrega rápido Então Essa bateria Para tudo isso daqui Não ia durar nada Então o que eu fiz Eu tinha um suporte De bateria De notebook E peguei Fiz a adaptação Tirei a bateria Que era de celular E instalei essa daqui Uma bateria de lítio Ela é 3.7 volts Aí no caso Eu pus duas Coloquei duas Elas vão durar Muito mais tempo Entendeu Ela vai demorar Muito mais tempo A caixinha vai conseguir Empurrar os alto-falantes E Vai durar bastante tempo Não vai descarregar Tão rápido Porém Ela ainda está demorando Para carregar Vocês podem ver Que a luz Ainda está vermelha Ainda Né Por que Porque ela está sendo Carregada normal Que essas caixinhas Ela é carregada no Carregador de celular E a entrada é 5 volts Aqui é 5 volts Mas eu acho que não chega Nenhum amperes Né E aí eu vou substituir Né Eu achei esse carregador aqui Que ele é Deixa eu ver se vai focar Aqui para vocês Verem Ele é 5 volts 2 amperes Né Ele vai Carregar aí Bem Rápido Não tão rápido Mas vai carregar Bem mais melhor E aí o custo demora Vai ser pouco Então aí eu vou adaptar Vou tirar Vou tirar as caixinhas Vou tirar esse alto-falante Esse alto-falante vai ficar aí Vai ser tudo substituído Entendeu E conforme eu for fazendo O projeto aí Eu vou Mandando para vocês aí O multímetro Muito importante Entender um pouco De eletrônica também Porque senão Em vez de você fazer As coisas certas Fazer um projetinho da hora Você acaba estragando E é só isso aí galera Depois a gente Lança mais uns vídeos aí Com Mais conteúdo aí Valeu Um abração aí Boa tarde Fui 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 Obrigado.